Olá família, vocês querem saber como é que eu fiz master desse beat? Vamos ouvir e depois eu vou mostrar passo a passo como é organizar o beat. Let's go! 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 Certo, deu pra ouvir. Agora a gente vai se focar aqui em masterizar a cena. E aí temos aqui o bass aqui da número 1. A regra sempre é esta aqui. Colocar esse compressor aqui nativo. Porque deixa o beat muito... A lésbica não. O kick forte. Tem que sentir diferença, ok? Então já dá aquela... Aqui a gente deixa. Então a gente vai ficar nestes outros componentes aqui. E faz parte da bateria até aqui. Então a gente vai começar daqui dos 5. De novo. Porque obviamente se notar de 1 a 4 já está conectado a mesa. Então... Vamos logo aqui e... Para testar. Então? A única coisa que se focar aqui no nosso channel. O netos. É para o... E o termini. Entendeu? E a gente vai colocar a partir daqui de 14. PEM! Já está. A gente vai criar aqui um canal de efeitos. Que é... Volume. Certo? E... Reverb e Delay. Reverb e Delay. Certo. Então a gente vai mudar um pouco daqui de cor. Para dar uma variada aí. Ficar mais... Fantástico. Então... Certo. Agora vamos puxar aqui para outra cena. Aqui vamos procurar. Vamos procurar. Vamos procurar. E... PÁ! Já está. Então aqui a gente já sabe qual é o compressor que a gente vai colocar. Se você é ativo aqui no canal. Está sempre comigo. Já está. Este compressor aqui. A gente clica até dois. Isso é para deixar os drum kicks. Um... Né? Percussão. Essas coisas. O mais ganho. Certo? Os instrumentos também. Ele é... Por isso que dá o nome de volume. Ele dá volume. Certo? 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 De simplificar as coisas. Já me deu por ganho. Mas já pá. Simplesmente. Isso tem que verá ficar... What the fuck? Certo? Então... Pronto. Resolvi aí. Simplificar as coisas. Logo dá nome de volume. Certo? Tudo aqui já está. Agora... O foco agora já é mexer com os sons. Este é o som. Então... Vamos por aqui. Delay. Tem que estar mais ou menos assim. Reverb assim. Ok? A gente reduz daqui. Que já é melhor. Eu já vou mexer daqui. Certo? E eu posso dar aqui um pouco de galho. O que eu estou a procurar agora é dar galho. Né? Ok? Este já está. Não foi utilizado. Eu só usamos dois instrumentos. Oxê. Ok? Este, obviamente, vai estar aqui. Não é? Não foi utilizado. Eu só usamos dois instrumentos. Oxê. Este, obviamente, vai estar aqui. Vai perceber que agora está aqui no topo. Certo. Eu reduziu esta área aqui do baseline, sensacionalmente, por causa da... Eu vendo? pô... Viu? o trato eu consegui ver com as tho. mais ou menos isso. E aí, é para o kick não te chupir com o bass do line aí? Então, por isso que eu terminei aquela área. Aquela área, deixa eu só mostrar aqui para mim, esta área aqui é onde o bass tem ganho. Então, sempre que tiver assunto basic, dependendo, se não for elo-weight, essas coisas, elo-weight é outro assunto, né? Mas quando é bass line e lá tem elo-weight e tem kick, eu sempre vou diminuir um bocado este lado aqui para não criar uma interferência, um barulho. Podia dar um exemplo aí, mas não. Então, sim. Aqui parece que tudo já está. Talvez é uma questão de vamos equilibrar os instrumentos aí. Mas tem hábito de fazer isso. Então, vou escolher aqui e vamos deixar aqui. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Muita gente aprende aqui, tem muita gente que virou produtos para o Minha Causa, já abriu um canal do meu YouTube, é muita coisa, então não é a melhor coisa de você seguir-me e poder ver os comentários fora de baixar, compartilhar com amigos, também tem muita área que é feedback, é muito bom. E aí Acho que está justo, vamos agora... Agora a gente vai organizar, fazer já uma instrumental preparada aí já para o artista, que é isso? Vamos dizer isso, vamos iniciar com... Ok 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 Se inscreva no canal. 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 Tchau.